O que vocês acharam da Black Friday? Como que não começou? Já acabou? Depende da loja, depende da loja, mano Já acabou já, pô Já acabou já, pô Mas no Brasil sempre tem, mano, todos os dias Depende da loja, mano, tem loja que começa mais cedo, tem loja que começa mais tarde Não, pô, já é sábado, mano Mas não tem problema, é mágico, velho Como assim, mano? Não foi sexta-feira, já é 23? Não foi sexta-feira, já é 23, mano? Hoje é 24, né? Hoje é 21, o animal 21? Ele tá zoando com a sua cara, pô Tá zoando com a sua cara, ô... Pão com leite Nossa, nossa, humilhou aí o pão com leite Caramba, já foi foda, mano E você que nem pão com leite tem, seu foda Ô, louco, que isso, humilhou Humilhou agora Para, para, não, meu amor Nossa senhora, velho Que bala Cara, uma coisa que eu quero saber, mano Teve ou não teve a Black Friday, mano? Não, pô Maluco chato, tio É verdade que... Que as paradas ficam mais caras nessa Black Friday? Que isso! Vai ficar mais barato, né? Só um pouquinho Não, mas falar que no Brasil fica mais caro Você comprou alguma coisa na Black Friday? Comprei Comprei sua mãe lá Ah, criança Que engraçado dele Meu Deus Cadê o Toddy? Vai tomar o Toddy, vai Meu Deus Dessa idade falando isso, porra Você comprou, Antion? Você comprou o Black Friday, Antion? Comprei, comprei Comprei o que, caralho? Comprei as skins, velho Tava uma promoção, ó Ah, isso ainda Ah, é o principal, né, mano? Ah, eu vou trocar de lado Toma Que que é isso, mano? Deixa eu tivesse explicando ali Eu comprei as skins, mano Essa desert que eu comprei aqui Tava uma promoção Ô, Mica Para de ser doente, cara Aí, ó Pronto, pronto Moleque retardado Fui, mano Essa skin aqui, ela tava a 7 conto, velho Comprei ela por 6,80 Moleque doente Caralho Que diferença da hora, porra Ué, Black Friday, mano Que caralho, viado Mas é o que eu tinha, pô Tinha 6,81 na Steam, pô Aí deu pra comprar Mas sobrou um real Acertou Ah, miserável Ah, sobrou um centavo, pô Mas com um centavo Dá pra comprar um jogo na Steam, cê tá ligado Na verdade Na verdade Eu tava querendo comprar Comprar uma AK, né, mano Mas AK tá foda, hein, velho Olha que negativo O que aconteceu com a AK, mano? Que tá tudo caro, velho Sempre foi caro, mano Não, mas pô Headline 35 conto, mano Cê é louco Vai bater tabelado Vai bater tabelado Vai bater tabelado É que a mãe dele sempre paga as coisas pra ele Por isso que não é caro Ah, não pegou Não, só no Sessor E o Skinhead vai paga as coisas pra mim Ah, não, não Cê já tá trampando já Não, não Não, não Cê, cê já tá trampando já Ah, meu Deus Não é açaí, louco Não é amanhã Só você que comprou o saia açaí E comprou com o seu dinheiro, Cess Que bom? Fala a boca Janto dinheiro do Lancho, seu otário Esse assado Ele quer do Lancho Dinheiro do Lancho foi tenso, hein Foi O CS comprou, mas quem paga sou eu Ô louco, como é que você consegue? Ah, e esse dinheiro é do café? Ô, deixa eu te perguntar, mano Vocês compraram alguma coisa já na Black Friday? Ninguém respondeu, mano Ô, ninguém comprou nada na Black Friday, mano Ô, criança, cala a boca aí, por favor Ei, ninguém comprou nada na Black Friday, mano Eu fiz uma pergunta aí Que não começou, mano Foda-se, tô falando com o maluco aqui, porra Ei, vocês não vão responder não, tá que vocês compraram, né Valeu aí, mano Só queria saber, mano Como assim, mano? Tava vendendo? Ô louco, tá belo Ah, na Black Friday eu comprei uma cadeira, mano Dá pra ver, uma cadeira de game Cala a boca, ô tadinho Ah, vai queimar na sua cozinha Mas vale a pena comprar esses 329, mano? Que que qual a diferença? É porque eu tenho um Kraken aqui, mano Eu não sei se vale a pena eu trocar Eu tenho um Kraken? Você tem Kraken? Ah, se eu esse é Kraken aí Meu Deus do céu, fala O que que você tá fazendo com essa porra? Ah, quer dizer que você é traficante Caralho, mano, nem fala aí o culpado dessa porra Fala aí O meu é o do Falcão, porra Ah, tô ligado Como foi? Foi quentão Só mentiras, tá ligado? Tô com um fone que eu já tenho 6 anos E com um teclado aqui Custou 50 quanto Os caras tão f*** Olha, eu começo com uma pergunta Os caras já se matam, mano Tava pensando em comprar uma cadeira Daquelas que ficam fazendo massagem Vale a pena? Vou comprar aqui o... O cara é pra baixo E ela tá barata, mano A padrão, a cadeira padrão Tá mil conto Ela tá mil e seiscentos Acho que na Black Friday Deve ficar mil e quinze e noventa e nove Mas você não falou que já passou, caralho Ah, mas você falou que não passou Tô achando você Agora eu tô achando que passou, pô Aí já maralhou tudo Aqui, eu acho que já passou E aí, Miguel Tô ligado que você já comprou alguma coisa na Black Friday O que que você comprou? Meu Deus do céu É porque eu tô indeciso, mano Você só falou que já foi, já não foi O que que foi, mano? Maluto com braço Você comprou o que, Miguel? Você mora onde, Tohão? Eu? Acre? Ah, só podia ser Dia vinte e cinco já, caralho Não, vinte e cinco, mano Já acabou pra nós De novembro, mano Chegou a Páscoa aí já? Ainda não, mano O pessoal tá pulando na rua aqui Ó, me falaram Se eu comprar uma faca hoje Daqui um ano ela vai valer o dobro, velho Ninguém falou porra nenhuma Não prossegue isso aí, não? Não prossegue, não? Ah, tomando cu Se eu pegar aquela faca de mil pila Ano que vem vai estar dois mil Ah, eu tenho skin de um real Ano que vem ela vai estar dois real Exatamente É Porra nenhuma Lucrei monstro, então Beleza, pode começar Ô, esse teclado é mecânico? Tô indo com ele lá Não é contigo aí, não É? É Mas ele conserta carro? Meu Deus Ô, Tank, você acha que compensa comprar, Tank? Ah, eu acho que vale, mano Eu tenho um aqui, cara É porque eu tava indeciso Eu comprei o teclado, eu comprei cinco Aí eu tô usando um Tá fofa Ah, não O que é isso? Puxei? Que puxada de mim Alguém armar A arma é massa, né Tá no meta, né Alguém? Ô, Tonhão, você tem cinco teclados mecânicos, Tonhão? Não, não Tem quatro e um semi-mecânicos Aí você tem faca Quantas facas, Tonhão? No momento, eu tenho duas Qual que você vai me dar? Duas, uma para mim Quando... Fica spec Depois que eu mostro a faca Você vai me dar qual? Te dar, mano? Por que eu tenho que te dar a faca? Ah Bem assim de cabeça Como é que é a minha faca Eu vou vir ela aqui Ah, ela tem tipo Um pano enrolado no cabo E ela é preta na ponta Faca padrão E aí, Leoteira O que você achou da ALG, mano? A ALG, ela dá uma arma boa, né Não? Arma de bote Por que arma de bote, cara? Eu não posso usar, não? A ALG? Não é meta, não? A ALG, cara Todo mundo tá usando A ALG, porra É, porra Novo... É nenhum meta, não É nenhum meta isso aqui Eu também tô usando Aí, ó Easy O cara conseguiu me matar de AK, aí, ó A questão não é arma A questão é quem tá usando ela Exato Exatamente Aí, tá vendo? O cara tem uma voz boa Aí, ó SG, mano É arma Ô, Leozera Você vai chorar de novo, Leozera? Meu Deus, mano É uma arma boa, cara Você pode dar uma exclamação Gantos E testar, mano A Leozera A Leozera A Leozera O Leozera tá puto, velho Cara, já falei Que arma o que, Leozera? É você que é ruim, mano A arma é boa, cara Ó, Dex Eu já falei pra você ver Minhas facas que eu tenho, mano O cara ficou puto, cara O cara ficou puto, ó E aí, aí, aí Começou a falar Começou a falar Aí, o cara O cara tá chorando pra AUG, mano Acendei O cara tá puto, velho A arma é de lixo Ah, lixo é quem morre pra ela Vai aprender a jogar minha capa Pra quê, mano? Se é AUG é mais fácil É, mano Ô, louco Aí, outro chorando, mano É a arma do jogo Os caras ficam puto, mano Quem usa essa arma É, porra Easy, easy Pra matar Os caras choram Aí, a faca aqui, ó Cabo de madeira Com a pontinha cinza Acho que essa faca Todo mundo tem Olha, o cara vai ganhar aí, ó Que maravilhoso Achei fácil Eu achei muito fácil Ainda mais que aqueles dois choram aí Mas foi easy demais, cara Ainda mais que aqueles dois choram aí Legendas por TIAGO ANDERSON